Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão, tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão, tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. O canto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai ter amado o seu poder. O canto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai ter amado o seu poder. A minha vida Jesus abençoou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus abençoou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Sendo me amar de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aberta a minha mão. Sendo me amar de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aberta a minha mão.